Parabéns também, não vou deixar de elogiar aqui, Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura do governo Geisel, que mandou gente para basicamente Estados Unidos, Europa e menos para o Japão. Adquiriram tecnologia lá fora, trouxeram para cá e descobriram-se errado, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, presidente. Alisson Paulinelli, que esse ano nós estamos lançando mais uma vez o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz, Segurança Alimentar, presidente, é sinônimo de paz social. Então, o Alisson Paulinelli, quando o ministro da Agricultura, nos primórdios da Embrapa, mandou para o exterior mais de mil jovens pesquisadores, que foram, como o senhor falou, para os Estados Unidos, foram para a Europa, foram para o Japão, trouxeram metodologia, porque é importante dizer que naquela época era só o mundo temperado que produzia alimento. Nós não tínhamos tecnologia para o cinturão tropical do globo, onde o Brasil está localizado. E foi com esse conhecimento que nós desenvolvemos tecnologia para o mundo tropical, e nos tornamos essa profecia agroambiental. Uau!